Fala, rapaziada do Reserva Negra! Muita confusão nos bastidores do Botafogo. O Carlos Eduardo Pereira deu uma entrevista ontem ao canal Mídia Botafoguense aqui do YouTube e nessa entrevista ele confessou que o clube tem alguns processos, está numa batalha judicial contra a loja oficial do Botafogo. E aqui no Reserva Negra a gente apurou, a gente foi atrás de informações para ver o que está acontecendo nessa guerra entre loja e clube e também mostrar o porquê. E tem a ver também muito com a gestão do Carlos Eduardo Pereira, coisas que ele não falou e a gente vai deixar tudo muito bem explicado aqui no vídeo do Reserva Negra de hoje. Antes, não se esquece, ativa o sininho das notificações, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com os Botafoguenses que você conhece porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. Meu nome é Cadu Barbosa e bora para o vídeo. Ontem, o canal Mídia Botafoguense, ontem, hoje é terça, ontem, segunda-feira, para vocês ficarem bem situados, se vocês estiverem vendo os vídeos depois, na segunda-feira, o canal Mídia Botafoguense entrevistou numa live o ex-presidente do Botafogo e a atual VP geral do clube, Carlos Eduardo Pereira. E, entre várias indagações ali feitas pelo nosso parceiro aqui de camisa e de canal Alvinegro, muita gente lá nos comentários dele estava reclamando e ele levou a questão da loja oficial ao CEP. Porque, se você já comprou, se você comprou nos últimos dias, nos últimos meses, ou pelo menos tentou comprar algum produto na loja oficial do Botafogo, você vai ver que há demoras de prazo, demoras de entrega, produtos em falta, enfim, há vários problemas hoje envolvendo a loja oficial e ontem o Carlos Eduardo Pereira ele declarou que há uma batalha judicial entre a loja oficial e o clube. E a gente vai explicar mais ou menos do que está acontecendo, coisa que o Carlos Eduardo Pereira não fez direito. A gente pôde apurar que, de fato, há alguns processos em que o Botafogo hoje está movendo contra a loja oficial do Botafogo. Mas por que será que o Botafogo está fazendo isso? E, para ficar melhor explicado, eu vou ler exatamente a fala do Carlos Eduardo Pereira sobre a loja do Botafogo. Ele diz que a loja oficial é de um terceirizado e, de fato, é. A loja do Botafogo não é de posse do Botafogo, não é o Botafogo que administra, ele terceiriza. E aí, a empresa que, terceirizada, o lojista, ele tem que pagar os royalties, tem que repassar os dinheiros das porcentagens ali combinadas para o Botafogo, tem que pagar o aluguel das lojas de Daniel Severiano, da loja do estádio Newton Santos, enfim. A loja oficial é de um terceirizado vivendo um momento de discórdia. O Botafogo está lutando para tirá-lo de lá, desculpa, porque não está atendendo adequadamente a clientela. A justiça não tem agido com presteza e agilidade que gostaríamos. Preste atenção nessa frase que a gente vai destacar daqui a pouco. Por isso, vocês, no caso os torcedores, não têm sido atendidos, não têm os produtos necessários e não está no nível que gostaríamos que apresentasse. Vamos destacar essa frase aqui que ele falou, que a justiça não tem agido com proeza e agilidade. Isso é verdade, o processo está demorado, mas por quê? Aonde começa isso? Qual o ponto de partida dessa história? Tudo isso aconteceu em maio de 2017. Maio de 2017, ainda era a gestão de Carlos Eduardo Pereira. Carlos Eduardo Pereira foi presidente do clube de 2015 até o final de 2017. Então, em maio de 2017, Carlos Eduardo Pereira, ao lado de Márcio Padilha, que na época era o diretor de marketing e comunicação do clube, ele fecharam um acordo com essa empresa que hoje administra a loja oficial, só que foi um acordo chamado popularmente de cavalheiros. Foi um acordo boca a boca. O Botafogo não tem um contrato assinado de nada, de locação de espaço, de royalties. O Botafogo não tem um contrato, de fato, com a loja oficial. Foi um contrato feito boca a boca, o famoso acordo de cavalheiros. E chegou um momento em que o lojista, que é responsável hoje pela loja oficial do Botafogo, simplesmente ele parou tanto de pagar os aluguéis das lojas do estádio Newton Santos e das lojas de General Severiano, que são as que ele deveria pagar o aluguel, e ele não tem repassado os royalties necessários, os royalties combinados para o Botafogo. Ou seja, você compra uma camisa oficial hoje na loja oficial do Botafogo, o Botafogo acaba não recebendo nada, porque o lojista da loja terceirizada não está repassando. Então, o Botafogo entrou com um processo judicial pelos atrasos de usá-los Guel, pela reintegração de posse das lojas do estádio Newton Santos e de General Severiano, e o Botafogo estima-se, também contando os royalties não repassados, que o prejuízo está ali por volta hoje de um milhão de reais que o Botafogo deveria ter recebido e não recebeu. Mas justamente por isso, porque o cara não tem contrato com o clube hoje. O Botafogo, obviamente, botou na justiça, o Botafogo está em andamento nesses dois processos. Se você quiser acompanhar, a gente soltou uma matéria muito bem explicada sobre esse assunto lá no site do Reserva Negra, reservinegra.com.br. E lá na nossa matéria, a gente colocou o número e o link para você que quiser ler o processo lá, está no site da justiça, se você quiser ler o processo, o andamento do processo, está lá, tudo certinho, se você quiser acompanhar, entra no nosso site ou então olha aqui o link da descrição. E se você quiser comprar produtos hoje oficiais do Botafogo, você tem que comprar na Botafogo Store. porque o Botafogo nessa confusão de não estar recebendo dinheiro, do dinheiro não estar recebendo no passado, o Botafogo criou a sua própria plataforma e vende os produtos oficiais hoje através da Botafogo Store.com.br. Inclusive, o lançamento das camisas oficiais, das novas camisas oficiais, foi feito pelo próprio Botafogo ali na Botafogo. Na verdade, foi uma outra empresa contratada, o Botafogo terceirizou para outra pessoa e vendeu pela Botafogo Store. tanto que se você olhar, olha que bizarro, se você olhar e for lá na loja oficial hoje reclamar de algum produto que você não comprou da nova coleção, da pré-venda, do lançamento principalmente, porque muita gente comprou e não sabe quando vai receber, qual é o lote da compra, porque o Botafogo separou ali a entrega por lotes e muita gente está procurando a loja oficial do Botafogo para ver ali o que está acontecendo. e aí o cara responde assim, simplesmente fala, ó, eu não sei o que está acontecendo, isso aí não é responsabilidade nossa, nós não temos vínculo com o clube, ele responde coisas do tipo, ou seja, a loja oficial não responde como loja oficial, mas utiliza o nome de loja oficial, utiliza os espaços de General Siberiano, utiliza os espaços do estádio Newton Santos ali das lojas e não repassa tanto os aluguéis quanto os royalties, é essa confusão que está acontecendo. e como eu falei aqui, você pode olhar o andamento dos processos lá no site do Reservo Negra e uma das coisas que o Carlos Eduardo Pereira falou, mas não falou, ele falou que a justiça não tem agido com agilidade e de fato a justiça não está agindo com agilidade porque o processo pelo fato do contrato, não ter um contrato assinado, não ter um contrato formal sem um acordo de boca a boca, a justiça acaba demorando mais para proceder com o processo, ela acaba demorando mais a analisar os fatos porque não tem um contrato formal nesse sentido. então ele falou verdade de certa forma mas não explicou o porquê aquilo aconteceu e de que forma o seu mandato estava interligado nessa, toda essa questão. Ele simplesmente jogou para cima da gestão atual como se não fosse um problema dele, mas o contrato foi feito na gestão dele, pelo menos deveria ter sido feito, foi feito um contrato boca a boca, não foi feito um contrato no papel e no final a justiça acaba demorando um pouco mais por essa falta ali dos documentos necessários para a justiça fazer as apurações, mas ela está tentando, ela está fazendo, na verdade, está fazendo ali com o que tem e vamos ver no que vai dar. O Botafogo, outra coisa que é sempre bom ressaltar, não há santinho nessa história, obviamente, o Nelson Mufarege, ele de fato entrou com o processo, o Botafogo está processando, mas engraçado é, o contrato foi feito em maio de 2017, já se passaram um pouco mais de três anos nesse momento e por que que três anos depois que foram lá acionar o cara na justiça? Porque essa demora toda, porque esse gap de tempo desde um contrato, desde a falta de repasse, desde a falta de pagamento do aluguel para a entrada do processo judicial. Então, são perguntas que a gente não tem a resposta nesse momento, a gente só está apresentando os fatos aqui, as coisas que a gente tem de concreto, as coisas que a gente conseguiu apurar. Claro, todas as informações, uma coisa que faltou dizer aqui, mas é sempre bom ressaltar, as informações que a gente deu aqui, principalmente as de cunho judicial, a gente consultou não só pessoas que estão por dentro do processo, como também pessoas que são formadas em direitos, pessoas que são da área jurídica para a gente poder embasar aqui a nossa notícia, como por exemplo, o fato da justiça estar demorando mais pelo Botafogo hoje não ter um contrato formal com a empresa, gente, foi uma apuração que a gente conseguiu junto a pessoas da área jurídica, da parte jurídica, enfim, aqui não tem nenhum tipo de opinião, a gente só está trabalhando de fato com a informação, com os andamentos formais e como eles devem ser. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, se você quiser ver mais sobre esse conteúdo, tem uma matéria aqui no site do Reservo Negra, clica aqui no link da descrição ou então entra lá no nosso site reservovenegra.com.br a matéria está toda detalhada sobre esse assunto, tem lá os processos, o link para você acompanhar no site da justiça, então passa lá e não esquece que obviamente lá tem outras notícias sobre o Botafogo, assim como o nosso canal, então se inscreve aí no nosso canal, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe esse vídeo com os botafoguenses que você conhece, não se esquece de seguir a gente também nas redes sociais, a gente está em todos os lugares como Reservo Negra Oficial e passa na loja do Reservo Negra, é loja do reservovenegra.com.br ou loja reservovenegra.com.br e é isso rapaziada, essa foi a informação do vídeo de hoje, até o nosso calendário de amanhã, amanhã tem resenha da rodada com o Otávio Bocão, não se esqueçam, então é isso rapaziada, tamo junto, valeu!